Nesta data, a polícia militar recebeu informação, dando conta de que um veículo S10 de cor vermelha com dois culpantes estaria atingindo suspeita na região do Norte do Silva, sendo que um desses indivíduos estaria armado. Em dado momento, as equipes visualizaram dois veículos de veículo na BR-2-2 e, no cruzamento com a rua Antônio Vélez, foi realizado o centro de bloqueio e interceptação do veículo. Durante a busca pessoal em um dos ocupantes, foi localizado em sua cintura uma PT-380 municiada com nove munições de mesmo caderno de pintadas. Dessa forma, foi dado a voz de presão ao autor, o qual foi conduzido até delegar cinto de polícia civil para demais competências.